Na Brasil Cyclefare, no estande da Topic, nós temos várias novidades de bolsas de cilins, o alforje traseiro da Topic com engate super fácil e o trailer que é muito simples de carregar e não precisa de ferramenta nada para manuseá-lo. A Topic possui uma ampla variedade de bolsas de cilins, iniciando em poliéster 1200, que é a nossa linha de entrada. O material é muito resistente e ele é resistente à água também. Tem dois tipos de encaixe, por fivela, no trilho de cilin ou pelo engate rápido. E também possuímos, no mesmo sistema de fivela ou de engate rápido, as bolsas dry bag, que são conhecidas como um saco estanque, que você pode mergulhar a bolsa e que a água não entra na parte interna da bolsa. Os alforjes da Topic possuem um sistema de engate rápido, é muito fácil e prático. Na hora que você chega no seu dia a dia, para a bike, você consegue tirar esse alforje muito fácil. Tem uma alça para carregar de mão ou uma alça de ombro. Ele é resistente à água. É feito em poliéster 600. Na sua parte de trás também tem uma alça, onde você pode estar fixando um sinalizador traseiro. Nós temos o trailer da Topic, que é colocado na parte traseira da bicicleta. Ele possui um encaixe muito fácil. Você consegue encaixar ele no próprio eixo da bicicleta. Não precisa de ferramenta, nada. A bolsa dele é um saco estanque. Não entra água na costura, não entra água na parte superior. Você consegue carregar todos os seus produtos, suas compras, seu material, sua roupa. Ele tem uma capacidade muito bacana, que você consegue carregar até 32 quilos. Todos os consumidores que chegam até o nosso stand, olham as novidades, olham a facilidade do encaixe, a durabilidade do material, ficam encantados e acabam adquirindo o produto.